Ariano Suassuna foi um escritor brasileiro. O Alto da Compadecida, sua obra-prima, foi adaptada para a televisão e para o cinema. Sua obra reúne, além da capacidade imaginativa, seus conhecimentos sobre o folclore nordestino. Foi poeta, romancista, ensaísta, dramaturgo, professor e advogado. Em 1989 foi eleito para a cadeira número 32 da Academia Brasileira de Letras. Em 1993 foi eleito para a cadeira número 18 da Academia Pernambucana de Letras e em 2000 ocupou a cadeira número 35 da Academia Paraibana de Letras. Ariano Vilar Suassuna nasceu no Palácio da Redenção, na cidade de Nossa Senhora das Neves, hoje João Pessoa, capital da Paraíba, em 16 de junho de 1927. Filho de João Urbano Pessoa de Vasconcelos Suassuna, na época governador da Paraíba, e de Rita de Cássia Dantas Vilar, foi o oitavo dos nove filhos do casal. Passou os primeiros anos de sua infância na fazenda Acauã, no município de Souza, no sertão do Estado. Durante a Revolução de 1930, seu pai, ex-governador da Paraíba e então deputado federal, foi assassinado por motivos políticos, no Rio de Janeiro. Em 1933, sua família mudou-se para Taperuá, no sertão da Paraíba, onde Ariano iniciou seus estudos primários. Teve os primeiros contatos com a cultura regional assistindo às apresentações de mamulengos e os desafios de viola. Em 1938, sua família mudou-se para a cidade do Recife, Pernambuco, quando Ariano entrou para o Colégio Americano Batista, em regime de internato. Em 1943, ingressou no Ginásio Pernambucano, importante colégio do Recife. Sua estreia na literatura se deu nas páginas do Jornal do Comércio, em 1945, com o poema Noturno. Em 1946, ingressou na Faculdade de Direito do Recife, quando fundou o Teatro do Estudante de Pernambuco, junto com Hermilo Borba Filho e outros. Em 1947, escreveu sua primeira peça, Uma Mulher Vestida de Sol. No ano seguinte, escreveu Cantam as Arpas de Sião. Em 1950, concluiu o curso de Direito e dedicou-se à advocacia e ao teatro. Em 1955, Ariano escreve a peça O Alto da Compadecida, que se enquadra na tradição medieval dos milagres de Nossa Senhora e em que numa história mais ou menos profana, o herói em dificuldades apela para Nossa Senhora. Em estilo simples, o humor e a sátira unem-se num tom caricatural, porém com sentido moralizante. Ariano traz uma visão cristã sem se aprofundar em discussões teológicas, denunciando o preconceito, a corrução e a hipocrisia. No dia 11 de setembro de 1956, a peça estreou no Teatro Santa Isabel. No ano seguinte, foi levada para o Rio de Janeiro e apresentada no primeiro Festival de Amadores Nacionais. A partir de 1956, Ariano Suassuna passou a dar aulas de estética na Universidade Federal de Pernambuco e abandonou a advocacia. Em 1957, casou-se com Zélia de Andrade Lima, com quem teve cinco filhos. Permaneceu como professor até 1994, quando se aposentou. Em 2008, voltou a dar aulas na UFP, no curso de letras, ministrando a cadeira de estética. Em 1970, Ariano Suassuna criou e dirigiu o Movimento Armorial, com o objetivo de realizar uma arte brasileira erudita a partir das raízes populares. Mais do que um movimento, o armorial buscava ser um preceito estético que partia das ideias de que era preciso criar a partir de elementos realmente originais da cultura popular do país, como os folhetos de cordel, os cantadores, as festas populares, entre outros aspectos. Em 1971, Ariano Suassuna publica Romance da Pedra do Reino e o Príncipe do Sangue do Vai e Volta, com mais de 700 páginas, que demorou dez anos para ser concluído. No relato do personagem Quaderna, utiliza elementos de cordel, da epopeia, do romance de cavalaria, das tradições populares e do mito de Dom Sebastião, para construir uma farsa que transita entre o popular e o erudito ao mesmo tempo. No ano seguinte, recebe o Prêmio de Ficção Nacional, conferido pelo Ministério de Educação e Cultura. O local que serviu de inspiração para a obra está localizado na divisa de Pernambuco e Paraíba, no município de São José do Belmonte, a 474 quilômetros do Recife. Desde 1993, sempre no último final de semana do mês de maio, acontece a tradicional, Cavalgada à Pedra do Reino, quando centenas de pessoas saem da cidade e vão em direção às pedras. Quando era secretário de Cultura de Pernambuco, o escritor idealizou o espaço Ilumiar a Pedra do Reino, que conta com vários tótens em torno das duas pedras gigantes. Existem também 16 esculturas de personagens do episódio Sabastianista do Romance. Ariano Suassuna escreveu 15 livros entre romances e poesias e 18 peças de teatro. Suas obras, A Mulher Vestida de Sol, Romance da Pedra do Reino e O Alto da Compadecida, foram transformadas em séries e filmes. Em 1989, Ariano foi eleito para a Academia Brasileira de Letras. Em 1990, ocupou a cadeira número 32. Em 1995, Ariano assumiu a Secretaria Estadual de Cultura, no governo de Miguel Arraes. As aulas-espetáculos se tornam um projeto de governo para difundir no Estado e no Brasil a cultura pernambucana. Ariano recebia inúmeros convites para realizar aulas-espetáculos em várias partes do país, quando, com seu estilo próprio e seus causos imaginativos, deixava o público encantado. Em 2007, Ariano Suassuna assumiu a Secretaria Especial de Cultura do Estado de Pernambuco, convidado por Eduardo Campos. No segundo mandato do governador, Ariano passou a integrar a assessoria especial do governo do Estado. Além de dar aulas-espetáculo, Ariano vinha trabalhando na obra O Jumento Sedutor, que começou a escrever em 1981. Também fazia as ilustrações do livro e dizia que estava tentando, pela primeira vez, fundir seu romance com teatro e poesia. Ariano Suassuna faleceu no Recife, no dia 23 de julho de 2014, decorrente das complicações de um AVC hemorrágico. Grato por assistir até aqui. Mas antes de sair, peço que se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, deixe o seu like e ative as notificações para não perder nenhum vídeo. Desta forma, você contribui com o nosso trabalho e nos dar forças para continuarmos produzindo mais conteúdos. Se inscreveu? Até o próximo vídeo! Tchau! Tchau!